O que é isso? O que é, B? O que é isso aí? Macarrão. Macarrão. Não, o que é isso aqui? Macarrão. Macarrão. Vamos pegar um gato? Fala, macarrão. Sai daí, Alst. Macarrão. O que é isso aqui, B? O que é? Macarrão. O que é isso aí? Vem, B? É. É o que? É eca. Não, não é eca, não. É eca, não. O meu vai pegar um gato pra gente papar. É macarrão? Pega aí o macarrão pra você papar. Vai, B, mamãe. Isso, mãe. Mamãe vai colocar o papo do meu macarrão. Conta até 10 pra gente papar o macarrão. Um. Dois. Três. Aqui, B, ó. Não, macarrinha. Carninha? Coisa com fome. Tá. Mas é bom, você. Deixa eu cortar mais um pedaço. Dá? Dá? Eu corto pra você aqui, ó. Tom. Macarrão. 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 Pega lá pra ver. Aqui, B, ó. O que é isso aqui, B? O que é isso aqui, ó? O que que é? Hã? Tá quente. Toma o seu gato. Esse é esse do meu. O que que é isso? Macarrão. Mamãe, macarrão. O que é isso aqui? 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 Obrigado.